A polícia está cansada de ouvir reclamações, a prefeitura também. Então algo mais pesado vai ter que ser realizado. Uma fiscalização, a fiscalização que abrange diversos órgãos, foi realizada durante este final de semana. A rua Paranaguá foi o foco principal, mas ruas adjacentes também. Aí nós tivemos policiais ambientais, nós tivemos guarda municipal, nós tivemos polícia militar, fiscais da própria prefeitura municipal de Londrina, que estiveram por lá. Entre as autuações, os estabelecimentos verificados, cinco pessoas também foram notificadas. Por quê? Foram multadas. Por quê? Porque estas pessoas estavam bebendo na rua. E aí os fiscalizadores foram lá e falaram assim, ó, vocês não podem beber aqui, tem a lei e tal, tal, tal. E aí os caras falaram, ah, nós vamos tomar aqui mesmo. Ah, é? Que então cada um multa, multa. Tem uma lei que proíbe as pessoas de estarem bebendo nas ruas exatamente para evitar isso, né? Aí o cara toma uma, toma duas, às vezes o cara é até comedido, a mulher, o homem, né? Às vezes são até comedidos, são pessoas boas, são pessoas tranquilas. Mas depois que toma uma, fica, ai, caca, 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 começa a dar risada, começa a fazer um monte de gracinhas, né? Aí aquela piadinha besta que o cara conta já é motivo para gargalhada, né? Já é. Então aí, quem está morando nos prédios e tem um monte de prédios naquela região, estou falando de prédios porque é o que tem a maior concentração de pessoas, mas tem muitas casas ali também, né? Que as pessoas não têm mais paz, não têm mais sossego. Meu, chega final de semana, é um inferno a rua Paranaguá. Quem mora naquela região, desde quinta-feira, às vezes até na quarta, mas tem uns bares que fazem as promoções na quarta-feira, mas quinta, sexta, sábado e domingo já começa a diminuir um pouquinho, porque na segunda acho que os bebim têm que trabalhar, né? Então já começa a diminuir um pouquinho. Mas, rapaz, é um inferno a maior parte da semana naquele local. A polícia foi para lá, corpo de bombeiros também, e nós fomos conversar com o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar para sabermos dessas operações. E principalmente, né, quais outras vão ser realizadas também por ali. Mais uma Operação Aifo realizada no final de semana. 93 pessoas abordadas, 52 autos abordados, 25 motos abordadas. Um total de veículos recolhidos, 12. As motos, 3. Os autos recolhidos, 9. Testes etilométricos, 35. 14 notificações, além de 1,265 gramas de maconha e rachixe também. Coronel, nessa primeira parte, vamos falar aí das abordagens, principalmente em pontos críticos da cidade, como é a Rua Paranaguá, que foi um dos alvos. Operações que devem continuar, Coronel? Nós temos que buscar um ponto de equilíbrio entre o direito que as pessoas têm de se divertir, entre o interesse que as pessoas têm em ter os seus comércios, e, ao mesmo tempo, o respeito que se deve ter às pessoas que residem naquela área, já que é uma mistura de área comercial com residencial. Então, as AIFO, na verdade, não tem por objetivo obstar que essas atividades todas sejam realizadas. O que exige-se é que haja, como eu falei, uma compatibilização desse tipo de coisa. Então, foi feita uma operação AIFO, envolvendo inúmeros setores, segmentos, que têm poder de polícia dentro do município e com a polícia militar. Fizemos, simultaneamente, portanto, blitz e fizemos as fiscalizações dos estabelecimentos. Algumas pessoas que bebiam em via pública foram autuadas também pela Guarda Municipal. E o objetivo da ação integrada é justamente esse, é fazer prevalecer o interesse público sobre o particular. Várias reuniões já foram feitas, inclusive, né, Coronel, com os moradores vizinhos a esses estabelecimentos comerciais, até reuniões com o senhor e esses comerciantes. Mas o cara que vai, às vezes, num comércio desse, ele fica lá fora, fazendo baderna, som alto, consumindo bebida, outras coisas também, né, Coronel? É, a reclamação principal que nós temos obtido por parte dos moradores daquele local hoje é a inobservância dos limites estabelecidos em Alvará no tocante à sonoridade da emissão de ruídos. Então, o que acontece? Alguns bares que não podem, por exemplo, ter música ao vivo, acabam funcionando com música ao vivo sem ter a devida proteção acústica. É claro que com a presença policial, que foi até quase início da madrugada, com a presença dos órgãos de fiscalização, esse tipo de atuação não foi feita, esse tipo de irregularidade não foi praticada. Mas é bom que se saiba que ações dessa natureza serão realizadas novamente. E se alguma pessoa for encontrada nessa condição, além das sanções administrativas, pela incorrência na contravenção penal, poderão ser enquadradas, né, na perturbação do sossego e conduzida para termos circunstanciado de ocorrências, sem contar o risco de que a aparelhagem utilizada, os instrumentos utilizados, etc., possam ser apreendidos para compor o processo.